Fala galera, saiu o WordPress 5.9 com novidades incríveis que eu, Rafael Guarapa, vou apresentar aqui pra vocês. E uma das novidades que você vai mais gostar é nas opções de edição. Quando a gente vai editar um texto, a tipografia, agora existem mais opções. Que antes, só era possível fazer no CSS ou talvez instalando algum plugin. E é muito ruim a gente instalar um plugin pra resolver coisas simples. Normalmente o plugin é bom pra resolver coisas mais complexas. O WordPress 5.9 já está disponível pra gente baixar. Então para quem já tem ele instalado, é só vir aqui do lado e vir em atualizações. Também aparece aqui em cima. Você atualiza e já vai ver as novidades. Como primeiro destaque, ele destaca aqui esse tema que vem normalmente instalado no WordPress. E ele fala que é o primeiro tema de bloco padrão na história do WordPress. Então ele está informando aqui pra gente, quem quiser testar esse tema. Que ele permite você fazer vários ajustes que antes não tinha. Só que o tema que a gente está utilizando aqui no vídeo é o tema Astra, que é o tema padrão que a gente utiliza. Uma das novidades que eu mais gostei é mais opções em relação a tipografia. Então agora a gente consegue fazer mais ajustes nos nossos textos sem recorrer a um código CSS. Então a gente já faz isso no editor padrão com muitas opções. E antes a gente tinha que fazer isso manualmente porque não existia essas opções no editor. Então temos aqui a nossa página, que o link vai estar na descrição do vídeo. Com esses incríveis cursos, com o nosso projeto mergulhando no EAD. Criamos cursos EAD e conseguimos ainda criar alguns mini cursos gratuitos para ajudar você a iniciar uma animação, um curso de design, edição de WordPress, por exemplo. A gente disponibiliza várias aulas gratuitas. E aqui nessa página a gente foi em editar. Quando você for editar a sua página, logo que você selecionar um título, como esse aqui é H2, um parágrafo, seja o que for. Aqui à direita você vai ver que mudou o visual. Antes aqui aparecia de uma forma diferente. Então agora ele mostra tamanho padrão. E aqui tem os valores. Se você deixar a 7 em cima, vai falar que o valor 13 é pequeno, 20 médio, 36 grande e aqui extra grande. Aqui do lado a gente pode colocar um tamanho personalizado para esse nosso texto. Então eu posso colocar 75, por exemplo. Ou remover e ele vai voltar para o padrão. E agora, em aparência, ele te dá mais opções que existiam já no CSS. Então a gente poderia fazer esses ajustes, só que dá um pouquinho de trabalho quando a gente quisesse fazer uma página específica ou num bloco específico. Então agora você pode colocar o texto em negrito. Temos aqui fino itálico. Opções que não tinham. Agora existem mais de 10 opções para você ajustar o estilo e a aparência do seu texto. Não gostou? Retorno ao padrão. Aqui do lado, também é um recurso do CSS. É as opções de a gente transformar um bloco, um texto, em tudo maiúsculo ou tudo minúsculo. Ou a primeira palavra, a primeira letra, maiúscula. Você vai ver que vai transformar. Tudo que começava com a letra minúscula, agora vai ficar maiúsculo. E se eu clico de novo e desmarcando, ele volta ao padrão. E aqui em tipografia, a gente vai em mais e vamos em espaçamento entre letras. Agora existe essa opção. Então se eu quiser criar um espaçamento nesse texto, coloco aí 10 ou menos 1 ou qualquer valor menor que ele vai juntando ou criando esse espaçamento no nosso texto. Lembrando que aqui do lado, bem pequenininho, a gente tem as opções para escolher se quer pixel, é M, que são unidades de medida. Normalmente a gente utiliza aí a unidade pixel. Bem, você está vendo esse vídeo agora e esse conteúdo incrível que a gente crie aqui é totalmente gratuito. E a gente cria diversos mini cursos gratuitos para vocês. Então se você quiser começar no WordPress, quer criar aí um site para a sua empresa, quer trabalhar profissionalmente, ter uma renda imensal, trabalhando para outras pessoas ou para você mesmo, quer criar uma loja virtual e não ter limite de produtos, a gente tem os cursos lá. É só você entrar aí no link na descrição e também vamos fixar aqui nos comentários que você também pode começar e aprender. E não precisa mais de saber códigos HTML, CSS para você criar uma página profissional e muito menos PHP. É possível sim utilizar aí o CMS WordPress para criar páginas profissionais. Lembrando que o WordPress é o CMS mais usado no mundo. Inclusive ele é apoiado pela Google e várias empresas grandes. Então acesse o link aí na descrição para você ver essa nossa página incrível, os diversos mini cursos que criamos e também cursos completos para você que quer se aprofundar. Antigamente eu tinha que vir aqui na página, apertar Shift Ctrl I, aí eu seleciono esse bloco específico, selecionei ele. Agora eu tenho as opções referentes a esse bloco. Aqui inclusive eu já coloquei esse comando. A gente coloca o comando aqui do CSS de Larry Spacing. Então a gente cria aí esse espaçamento no texto como vocês podem ver. Só que se eu quisesse atribuir a somente o bloco dessa página, ou seja, não quero mudar o CSS de todo o site dos títulos H2. Eu tinha que vir nessa opção avançado e temos classe CSS adicionais. E aqui eu botaria um nome qualquer que me lembre disso aqui e associaria ao CSS personalizado e indo em personalizar. Então vocês imaginam o trabalho que dava para eu criar um espaçamento em um bloco específico em uma página única, não em todo o site. Agora no nosso editor eu clico aqui e vamos ter o espaçamento. Só que quando você vai para um parágrafo, você vai ver que não vai aparecer essa opção de espaçamento, porque ela fica sempre escondida nesse mais aqui, mais espaçamento entre letras. Aí ele aparece para a gente fazer esse ajuste no nosso parágrafo. Então essa é uma das principais novidades que eu gostei. Bem, agora vamos falar do bloco navegação com algumas novidades. Essa navegação é a que permite a gente colocar aí um menu específico, algumas páginas, a gente pode selecionar aí para uma navegação para o usuário entre as páginas do site. Então ele está falando que agora os blocos de navegação chegaram ao site. O novo bloco de navegação te dá o poder de escolher um menu responsivo, sempre visível, ou que se adapte ao tamanho da tela. Então ele te dá mais opções. Se eu ver aqui no editor, é só eu clicar em mais, escrever navegação mesmo. Ele vai aparecer aqui. Eu posso selecionar o menu. Então eu posso selecionar o menu do site. E aqui ele tem as opções. Justificado, justificar itens ao centro. E ele tem tipos de orientações. Vertical, lateral, permite quebra de linha ou não. E temos aqui as opções de sobreposição de menu. Em dispositivo móvel, ele vai te dar algumas opções específicas. Você pode desativar ou sempre marcar essa opção. Então ele tem as opções de mostrar ícones ou não. De abrir ao clicar. Temos melhorias no bloco galeria. Então agora ele permite que você adicione em sua galeria com várias imagens. E você possa fazer ajustes melhores em cada imagem na galeria. Trate cada imagem em um bloco de galeria da mesma forma que você trataria em um bloco de imagem. Então é como se a gente estivesse tratando um bloco de imagem que dá para a gente diversas opções. Só que mesmo que você use galeria, ali mesmo, em cada imagem, você vai ter as opções para você também tratar cada uma de uma forma. Então você pode colocar um filtro, uma combinação de cores em cada uma como é mostrado aqui na imagem. Você que chegou ao final do vídeo, não deixa de curtir, não deixa de comentar. Um comentário, que seja um joinha, qualquer coisa. Já ajuda no engajamento e ajuda que esse vídeo chegue a outras pessoas. Então deixa aí a sua opinião. O que você achou dessa nova versão? Te deu vontade de voltar a utilizar o WordPress? Ou o que aconteceu? Fala aí para a gente. A gente apresentou aqui as principais novidades. A gente vai deixar aí o link na descrição. Tanto do nosso projeto Mergulhando no EAD. E também da versão 5.9 para você ver mais novidades. E aí